Fala aí galera, aqui quem fala o Vend, trazendo pra vocês mais um vídeo de Bomber Crew, pessoal! Três pessoas falaram primeiro no episódio passado, então eu coloquei ele já aqui, ó, o Lucas Gandra, o Marco Santana e Cibitinha foram colocados na série, né? Inclusive tem um preset novo, legal, mas eu não vou colocar não. Bom pessoal, então, então pronto aí, eu já dei uma reupada na minha tripulação, pra gente não ficar muito atrás. Mas eu coloquei até o navegador nível 4, pra gente poder decidir pra onde vai, igual a gente fez na live agora há pouco. E deixa eu mostrar pra vocês o estado em que se encontra o avião, né? Então, motores estão todos tier 2, gun turrets também, ó, todas tier 2. Tem alguns sistemas aí, extintor, tudo mais, equipamento, bem podia ter uns a mais, viu? Olha, tem até de dois slots, isso aqui é bem importante. Fuzelagem, não fiz, bosta. Devia ter feito, né? Mas não tem grana. E survival, tem o pombo também, pra ver se não morre todo mundo, né, da outra vez. Inclusive, tem o ding, ding é o que? Eu acho que é o bot salva-vidas, não é não? Acho que é. Bom, de qualquer forma, vamos lá, briefing! Quero ver se eu consigo fazer essa missão. Galera, acabei de fazer essa missão de novo na live, pra quem estava aí na live. Então, tenso, né? Foi bem complicado. Tá, meu objetivo vai ser ir pra lá, com o barquinho ali junto, né? Então, vamos lá, média duração, médio risco. É, eu diria que é mais que médio, mas tudo bem. Galera, me falaram aí que eu cometi um erro grave no outro episódio. Quando tá quebrada a asa, na verdade, tá quebrado o tanque de combustível, não é só a asa. Então, tava vazando combustível, eu coloquei lá mais combustível e vazou ainda mais. Então, é tenso, né? É meio tenso quando acontece um negócio desse. Bom, pessoal, como vocês podem ver, algumas pessoas aqui têm duas classes. Vamos lá, colocar um negócio, senão ele não vai virar nunca. E deixa eu já colocar aqui, ó, limpa, economizar combustível, certo? Vamos subir aí o trem de pouso. E lembrar que combustível é tudo, cara. Outra dica, tá bem que tem duas cargas aqui, né, de munição. Vamos lá pegar mais um pouco. Pegar mais um pouco, pegar mais um pouco. Eles estão rápidos pra caramba, mas, ó lá, 903 cargas, né? Então, é bom você fazer isso no começo, com todas as torretas de arma, pra ficar bem carregada aí, pra quando for lutar, né? Ah, próximo point. Está marcado. Vamos pra lá. Deixa eu ver como que tá aqui no mapa. Ah, tá vendo, pessoal? Isso aqui é uma habilidade nível 4. Agora eu posso escolher a direção que eu vou navegar. Ah, tá até aqui. Mara o Mena ali, deixa eu ver como que tá. Ainda tá no linha, ainda tá no linha. Tá, então vamos... Atitude média. Sobe aí. E deixa eu ver uma coisa. Ah, não posso botar o ponto da navegação agora, por causa dessa zoeira, né? Tudo bem, tudo bem. Então é mais ou menos aqui, ó, que a gente tem que... Opa, tá pifando o negócio. Vou acertar. Atitude média, a gente não tá vendo aí, ó, nenhuma visibilidade pra navegar dessa forma. Acho que já tá bom, viu? Vamos dar o low. E ele, se não me engano, na descida você gasta menos combustível também, né? Até essa vantagem. Vamos lá pro canto. Beleza, como é que tá o gado de combustível? Ó, realmente tá descendo, né? É bem bom fazer essas descidas. Pode gastar ainda menos? Pode, pode. Então vamos gastar ainda menos. Tá vendo que não dá pra mudar ali o negócio, ó? Estamos chegando, acho que no mar. Deve ter que dar uma alteraçãozinha, mas logo logo ela vai dar. Vamos ver aqui. Eu tinha... É, tá ali perto. No geral, a posição estava certa. Daqui a pouco ela coloca ali. Olha lá, coloquei. Beleza. Beleza. Estamos chegando. Olha lá, já tá no alvo pra proteger. Até mesmo. E fica de olho nos pilantras. Talvez a gente vai conseguir, pessoal. Pode confiar. Beleza. Prepara aí, ó. Começou a atirar. Manda ver. Foca e foca. Até o bombardeio, né? O cara aqui das bombas, manja dando foco. Mano do céu. Que obesidade. Não, não, não. Tira aí. Tira aí. Acerta aí, meu filho. Lá na frente não tem mais, né? Então, vamos voltar. Opa. Ficar junto com o navio e não deixar os zilbos. Seguinte. Desce aqui, ó. Talvez... Eu fiz questão de pegar essa habilidade justo pra gente poder decidir pra que lado a gente vai. Aí deu bom carinha. Pra enquanto não tem ninguém, né? Beleza. Ó lá. Tamo junto com o cara. Tamo junto, mano. Tamo junto. Eu acho. E dá pra ir um pouquinho aqui pro lado. Tira aí. Isso. Tá acompanhando muito bem. Muito, muito bem. Dá o reload aí antes que cheguem os mais inimigos. Primeiro alvo. Bora. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Dá pra economizar combustível? Não, já economizou, né? Beleza. Então, vai lá pra baixo. Já fez o que tinha que fazer. Que venha. Abre as portas. Prepara la bomba. Vamos ver se a gente impede todo o dano, hein? Treze. Tá indo, tá indo, tá indo. Calma, oito. Vai! Próximo Vira aí Alguém no radar? Não Então tá ótimo Aquele cara vai atirar, com certeza Deixa eu ver, esse cara tá indo reto, né? Bom, o submarino ali Desce, ó o torpedo, ó que maldito Ô, filho da mãe Vai soltar outro ainda, hein? Não, não vai soltar outro não, eu não vou permitir Calma, vidão Ô Putz, sério isso, cara? Eu afastei a câmera e não vi Volta, 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 volta Se eu acertar mais um, acho que Já era Caramba, véi Vai, agora vai direito Tá vendo? Ele já queria soltar outro tiro Beleza Agora tem Ah, os submarinos fugiram Beleza O negócio não tá marcando direito, então eu vou marcar direito ali Pode fechar as portas Ahn Vamos ver se dá pra baixo Vou precisar de um turbo, cara Iaco, vai lá Prepara aqui que eu acho que vai vir mais avião agora Peraí, Lin Caça menos, vai Aí, sabia Certo Ahn Foca Foca E foca Para, peraí Tá indo pra lá? Acho que tá Boa, 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 boa Tá engaçando Que regaço Vou pegar ali atrás Isso tudo sem gastar muito combustível Perfeito Ali, ó Agora as baterias anti-navio estão atirando Vamos pra lá com tudo É o boost Só vai, mano Pensa duas vezes não Ih, já tirou tudo que tinha pra atirar Você vem aqui Ahn Tá chegando perto Beleza Vamos pra Moio Peraí Abre as portas Prepara a bomba Não posso errar mais tiro, hein Pro próximo O que é isso? Eu vi um Uma coisa ou não? Vi Beleza Dá pra tirar O foco Ainda não Mas daqui a pouco dá Boa Cara, tá ligado Vai lá Manda ver Boa Boa Manda ver Passou aí atrás Perfeito Peraí, 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 peraí Por favor Diz que acertou Acertou Boa Olha lá Eu tô sem bomba, galera Só Queria avisar isso aqui Vou fechar o negócio O que tem o que fazer ali, cara? Eu perdi uma bomba Meio que um besteiro Mas eu perdi ela Ahn Tá pegando fogo Tá pegando fogo Apaga Como é que tá? As balas Não tem o que fazer não Ele vai atirar? Ele parou ali O da bala Não tem-se Não tem-se Mano Para você Por favor Alguns Eles estão Aplaza O que é isso? Ok, a gente vai derrubar, a gente vai derrubar. A gente vai derrubar, a gente vai derrubar. Liga o nome. Também dá para atirar aqui. Nada a ver. Boa, boa, boa. Dá para até dar um reload aqui, maroto. Nada a ver. Radares eu acho que é bom deixar. E... como é que está o mapa? Ainda está aqui no território inimigo, né? A gente vai derrubar. Está mais ou menos na direção certa. Se ficar aqui, acho que está tudo certo. Vamos ficar assim. Um avião só? Ué, esse avião é grande, pessoal. Espera lá. Ah, foco não dá, não dá. Aqui, ó. Foca. Um avião só que estranho, mano. Deixa eu ver, dá para fazer esse negócio aqui. Vamos tirar uma foto. Vamos lá, cara. Os caras estão aqui embaixo. Eu não posso tirar aqui. Espera aí, espera aí. Baixe ali. Não é que você está com frio. Matou, matou. Beleza. E vamos descer. Vamos também. Vamos também. Preparar aí para tirar uma foto. Está meio nublado, né? Meio difícil tirar foto assim. O de foto, 86%. É difícil assim, hein? Difícil. Mas vai dar. Pum. Até o photograph taking. Boa. E volta para a altitude média. Apaina. Maior. Uma desc assassinatação. Mantenha engraçado. Lato que sozinha. Há dois mesmos na vontade. Foram os dois pra lá Que engraçado, né? Eu marquei um Aí o que tá marcado ficou longe dos outros Será que é de propósito? Vamos subir aqui E vamos focar Você tá com quantas balas? Tem um reloading Vamos ver Vira aí, medida do possível Opa Tá pegando fogo Deixa eu ver Isso aí, ó Apaga esse incêndio Quero perder esse motor não, pô Boa, 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 boa Falando nisso, vamos dar um lean aqui Pra gastar ainda menos combustível, né? Tem 10 minutos de combustível Mas nunca se sabe quanto vai durar C, tava com o reload bom e agora não tá mais Deixa eu ver Tá quase acabando também Hum Você pra cá E você vai lá pra baixo, vai Eu acho que eles abandonaram Quer dizer que a gente deve estar chegando perto da base Baixar Leva essa munição pra lá Precisar, né? Tem onde atirar Onde estamos? Bem próximos do aeroporto Inclusive, ó Os inimigos tudo marcados ali Olha isso O rádio Ele tinha auto-tag, né? Esse negócio aqui acho que é pra marcar todos os caças em volta Sem eu ter que ficar marcando Uma habilidade interessante pra se usar Uma habilidade interessante pra se usar Vai ser uma aterrissagem sossegada Temos os dois trens de pouso E a missão foi concluída por muito pouco Mas Mas Eu vou reclamar Peraí, achei que tava pousando fora ali Tem um negócio pifando pra variar, né? Mas fazer o que? Sistema hidráulico tá explodindo Alguém precisa reparar Não, deixa os mecânicos aí Repararem que a gente já reconcertou o suficiente Mission result Operation Chariot O erro EBR Olha que nome lindo pra um avião E retornar para a base Final reconfotos Beleza Então vemos Uma bela, bela grana Vamos ver os upgrades Lembrando, né? Que os cares estão a nível 1 Inclusive eu botei aqui a Do rádio Como médico também Porque o rádio raramente se mexe Mas se se mexer Provavelmente vai ser Pra levantar alguém Advanced Force Shade Acabou de ganhar O que isso aqui faz? Olha que legal Então Cura rapidamente Os feridos de outros Membros vivos em volta de você Interessante Banana Yellow Novas cores Mais uma vez Sobrevivência Um motor Mk2 Com armadura E o motor normal Mk3 Ah, mas o Mk2 Tá aguentando o peso Acho que não preciso fazer Esse negócio Vamos ver aqui no training Se liberou alguma coisa Ah, peraí, peraí, peraí Mk3 Olha, você é o mecânico Eu acho que é o único É o único Que pode virar um piloto secundário Então é importante Ter um piloto secundário Seguinte O que eu fiz? Eu dei um restart No UGBR Que tava no rádio E agora ele também é gunner Porque Sem rádio dá pra viver Sem Orientação É quase que ficar sem piloto Então Eu não poderia nunca Usar ela de gunner Então eu deixei ela de Force Shade Ela sai se precisar Numa emergência Certo? E aí Você se tiver Muito cá sem volta E não tiver como lutar A gente até coloca ele Na quarta arma E ficam quatro gunners Com habilidades Atirando pra todo lado Até pra lutar Talvez contra um asa Alguma coisa assim do tipo Talvez isso seja necessário Certo? Então eu fiz isso aqui E coloquei aqui Você secundário Engenheiro Se eu precisar De um engenheiro Secundário Temos ali Então esses aqui São os meus Meus personagens O piloto ainda não tem Uma habilidade secundária Apesar de que Eu acho difícil Que eu vá atirar o piloto Por qualquer motivo Se não Você meio que cai E pessoal Eu já coloquei um pouquinho Gastei um pouco da grana Nas fuselagens Do avião Coloquei uns MK2 aí Ainda faltam algumas outras partes Mas eu vou tentar melhorar Inclusive 3.500 Quase 4.000 4.000 já dá pra fazer MK3 E aí vai ficar ainda melhor Só que eu vou precisar Logo logo também De motores melhores Se você gostou desse vídeo E gostaria de ajudar O crescimento do canal Compartilhe com seus amigos Links na descrição Por enquanto é só Valeu E falou